Chegando, 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 Cheguei! Com você, Mercedes de Martinez! Oi, eu estou aqui em um rato com o Mercedes para vocês com uma invitada linda assim, La Reina de Underground, aqui de Rio de Janeiro, Brasil! Graças pela presença, linda! Graças! Graças, vocês! Que prazer ter vocês aqui comigo! Prazer todo meu! Ah, que linda, não? Porque meus fãs, meu público me han escrito, me contestaram, me amaram a minha produção e falaram. Queremos uma niña, uma chica mais... underground, mais pesada... Uma menina de verdade! Priscila Bernardes e... Sim, Primer! Primer! Que bom, não posso! Então, Primer, graças pela presença porque é um prazer ter essa oportunidade de entrevistá-la com exclusividade! Estou emocionado um pouquinho! Então, linda! Primeira pergunta que quero saber! Es la Reina de Underground, do Rio de Janeiro, Brasil! Sim! Tem algum vício? É viciado alguma coisa? Não! Vício não tenho nenhum, não! Assim... Tipo... O consto ali... Partiu, já foi! Sim! É rápido! Aproveita! Aproveita o quanto dá, entendeu? Vivo intensamente os momentos bons e ignoro os ruins! Não vi sim, nada, não! Fico muito tempo na mesma vibe, não! Logo pulo para outra, entendeu? Que bueno! E tu amigos? Têm envidia? Querem ser? Querem... Querem... Tener as coisas que têm? Querem... Querem... Viver como Primer? Sim! O pessoal consta, assim... Tem que constar, tem que ficar assim numa nice, numa nice, assim... Ficar que nem eu, entendeu? Sem trabalhar, só contínuo, estudando... Mas cada um é cada um! Pra ser Primer tem que nascer de novo! Aliás, nem nasceram de novo pra ser Primer! Que linda! Ela tem, assim... La autoestima... Bueníssima! Uma pessoa que vive assim! Não sei, pô! Autoconfiança, assim, no destino! Claro, claro! Que bueno! Linda! Agora uma coisa que quero saber de verdade! Hum... Têm muitos novios? Não! Só tenho um, só! Muitos homens querem Primer? Ah, sim, sim, sim! Tem a cadarada, né? A cadarada sempre fica afim ainda, mas... Eu tenho só meu filé, só... Moloirão, entendeu? De boa! Tranquilo aí! Que linda, não? Que guapa! Sabes cocinar? Sei! Adoro! Adoro fazer um ranguinho, uma comidinha caralhosa, entendeu? Eu quero, porfa, se podes... Sacar as gafes para o meu público conhecerte de verdade, com uma cara assim... Linda pequena! Ah, sim, sim, sim! Este é Primer! Que amor, não? Que personalidade de verdade! Agora, pausa! Momento comercial! Eu estou aqui com Primer, uma pessoa de verdade, uma pessoa que não usa máscaras para viver da vida! Então, secar! Se está com mofo! Se está com mofo! Se está com mofo! Se está com mofo! Com calor! Em casa! Em ambiente de vida! Em trabalho! Secar! É o método perfecto do futuro! Para o seu dia a dia! Me escrevas, me escreves, me buscas! Pode ser teu! Este é um regalo para Primer! Meu Deus, mofo! Mofo já é a buscar um secar! Sim, querida! Este é para tu! É para mim? Sim! Pode usar onde queres! Já é! Já é! O momento comercial já passou! Linda! Que gosto de fazer no momento livre? Do dia a dia, quando tem a oportunidade de fazer tudo o que queres! O que você gosta de fazer? Eu gosto de ficar sozinha comigo mesmo assim, refletindo, viajando as minhas vibes, entendeu? Ouvindo o meu som caralhoso, meu bem alto! Que lindo! Que momento especial! Mas o trabalho que você faz é de trabalho? Eu faço cinema, né? Mas assim, eu não considero muito trabalho, né? Porque você sabe que trabalho vem do latim, tripago, que significava instrumento de tortura! Então, eu não quero muita tortura para mim, não! Então, o negócio é mais estudar mesmo! Aí depois eu faço alguma atividade que renda, entendeu? Agora sim, essa palavra trabalho... Quando has perdido a birdindá? Ah, não sei... Eu me viro, cara! Me dou meu jeitinho assim! Quando usted has perdido tu birdindá? Nossa! Essa é pergunta muito pessoal, meu! Mas foi o tempo! Foi com o meu primeiro namorado! O Edu, gente fina, cara! Com quantos anos? Ai... Melhor não comentar isso! Aí há um templo sagrado! É, é, é... Para constar, né? Para constar, né? Para constar naquele âmbito, aquela caralhagem boa! Porque tem que curtir a vida, né? Se eu morrer amanhã, entendeu? Pelo meu escararé, constei... É verdade! Que linha fuerte de opinião! Pela hora, quero saber na cosita! Hum... Íntima! Hum... Dom de azeite ou sexo... Mas... Inesquecível de tu vida! Inesquecível! Ai! Foi num... Num banheiro que tinha visita pro mar! Lá no sul do Brasil, cara! Não posso falar exatamente! Ah! Praia de cabeçuda! Deixa eu falar assim! Foi na Praia de cabeçuda de Santa Catarina! Um... Um hotel que eu aluguei daquela de frente pro mar! Tinha um banheiro! Todo de vidro, assim! De frente pro mar! Que caliente! Aí uma... Caliente! Boa, cara! Olhando pro mar ali, caralhando! Que caliente! Uh! Já a gente agrupa? Não! 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 Com dois caralhos aí vai, né? Sim! Agrupa! Com um assunto de... É! É! Só com dois caras! Mulher não gosta não! Não dá! Mulher com cetágio pra mim não, cara! Não! Não! Pra mim não! Então, as minhas de casa que são namoradas pro primer não têm oportunidade? Não! Não! O cara fica comigo, mete o pé! Entendeu? Mas mulher não pode não! Comigo não, irmão! Caralho! É só meu! Mas já tem que dar conta de mim! Vai dar conta de mãe! É verdade! Que graciosa! Que caliente! Que linda! Que guapa! Que querida! Que hermosa! Que personalidade! Primer! Uma frase! Porque o espaço é sua! Frase? Pode falar o que queres! Viva a vida! Viva a vida! Sempre! Viva a vida! Intensamente! Sempre! Então é isso! Graças! Primer! Que surpresa! Valeu! PAUSA! E VUELVO! Não sei o que acontece! Porque a produção me disse que isso era bom! Mas só se queda no piso todo momento! É meio fugido isso aí! Tecido é meio caído! É suave, né? A música predilecta de Friede! É! Bem relaxante! Eu não sei dançar, mas danço mesmo assim! Danço pra rir de mim! Passo pra comigo! Pra me refrescar! De forte líquida! Maravilhosa! Mágica! Ai que bueno! Que linda! Que hermosa! Primeiro! Tchau! Tchau! Tchau!